Agora, Adrilha e Jorge, porque agora nós vamos falar de algo que, não sei se você gosta ou não, sexo. Profissionais desse ramo, gente, em Amsterdã, na Holanda, voltaram às atividades. Diante do declínio no número de casos da Covid-19 nas últimas semanas, o governo decidiu antecipar a reabertura antes programada para setembro. Vale destacar que as autoridades fizeram uma importante recomendação. Evitar beijos e respirações profundas. Um dos mais famosos centros de prostituição do mundo, se não o maior, o Red Light District, atrai diariamente. Gente, sério, essa produção é inacreditável, eu tenho que rir um pouco em relação a isso. Hordas de turistas que fomentam, obviamente, outros setores da economia, como de bares e restaurantes. Adrilha e Jorge, vamos lá, eu já vou jogar uma casca de banana para você, que é conservador, não sei o que você é, mas vamos lá. O Red District é uma vergonha ou um alento? É um alento. Eu acho que é um alento com as devidas restrições. Aqui a gente sabe que não só as moças viram prostitutas por uma livre escolha. Às vezes elas são colocadas pelos destinos, mas dentro das imperfeições da sociedade, elas têm a escolha livre dentro desses parâmetros de imperfeições sociais que elas têm. Eu acho que é um alento. Eu acho, primeiro, eu não sou exatamente um conservador, ô Paulo, eu tento ser um conservador. Eu sou um liberal que tenta chegar a uma maturidade suficiente para conservador. Mas eu acho que, como conservador, a gente tem que preservar as instituições mais antigas da humanidade progredindo. Uma das instituições mais antigas é a profissão da prostituição, com seus méritos e deméritos. Como dizia o Milô Fernandes, o que será dos feios com esse advento novo do sexo livre? Então, eu acho que se alguma moça está disposta a receber pelos seus afetos, pelos seus carinhos, pelos seus corpos, não há nenhum tipo de problema. Eu acho que isso incute exatamente, reverbera na liberdade pessoal de vender os seus atributos, que já sejam físicos, psicológicos, intelectuais ou corporais. Agora, falando especificamente sobre o tema, é complicado, né? Em Amsterdã, parece que há uma série de regras para o atendimento. Verificação de sintomas das profissionais, desinfecção total dos objetos do quarto após o atendimento, né? E lavagem de mãos e lençóis após cada atendimento. O beijo na boca é expressamente proibido, já é uma tradição das moças de programa não fazerem um beijo na boca, né? Esse lugar, em Amsterdã, guarda muita semelhança com a maior zona de prostituição que existe no Brasil, se eu não me engano, que é a rua Guaicuruz, em Belo Horizonte, que tem uma série de hotéis privativos, assim, com escolas que as moças exibem também publicamente para os seus clientes, né? Eu acho que o seguinte, a prostituição, ela tem seus problemas, já disse, algumas mulheres são empurradas pelas circunstâncias de vida para a prostituição, mas é uma livre escolha dentro dessas circunstâncias difíceis de vida. E é uma questão burocrática que eu acho muito burra no Brasil, só para fechar esse assunto, que é o seguinte, a prostituição é liberada, você pode fazer o que bem entende com o seu próprio corpo, mas a exploração da prostituição, ela é proibida. E aí cria uma hipocrisia total, porque a exploração da prostituição, essas meninas que trabalham na Guaicuruz, por exemplo, todo mundo sabe que elas são patrocinadas, elas são empresariadas pelos famosos rufiões, cafetões, que às vezes são pessoas agressivas, criminosas, que mexem com o tráfico de droga, outro tipo de coisa. Eu acho que a própria polícia poderia se encarregar de proteger e dar o devido salvo conduto, devido encaminhamento para essas meninas, né? Ou seja, fazer exatamente esses trabalhos de prevenção à doença, de higienização, de seleção, ou até de teste de Covid no futuro próximo, com as medidas, com as devidas medidas profiláticas, né? Então eu acho assim, há muita hipocrisia na questão da prostituição do Brasil, é um serviço, é um serviço público-privado, que é necessário para a carência de muitas pessoas, com as devidas restrições, deveria ter sido, deve ser realizada no Brasil, e não com a hipocrisia de não deixarem as meninas serem exploradas por pessoas que muitas vezes exploram de maneira complicada essas moças. Ok, deixa eu ouvir a Paulinha agora. Não, eu já fui lá no Red Light District, né? É uma coisa muito distante, acho, do que as pessoas imaginam. Não é tão glamuroso assim. Sim, tem uns lugares, assim, que estão mais, algumas vitrines, mas é, de certa forma, um pouco decadente. É difícil de explicar, porque quando você vislumbra aquela mulher, ela não está ali numa sensualidade que você imagine, né? De alguém que está oferecendo esse produto, que é o sexo, de forma legal, de forma protegida, ali, no caso, no Red Light District, às vezes ela está fazendo uma palavra cruzada, fumando um cigarro, com uma roupa, nada a ver, e quando você vê no fundo o quarto, onde, né, você, o quê? Estaria ali, usufruindo a luxúria, é todo de azulejo, parece mais uma cama de depilação. Então, eu não sei. Eu acho que, assim, é óbvio que essas mulheres, eu acho que poderiam sim ser prostitutas, deveriam sim ser protegidas, não estar exposta nas ruas, não serem exploradas por cafetãos. E se tivessem aí todo um resguardo, talvez pudessem fazer isso sem se submeter a situações de violência, de exploração e de abuso, porque a mulher é dona do seu corpo, faz o que ela quiser, daqui a pouco a gente vai falar sobre a minha califa, que explorava o seu corpo ali fazendo filmes pornôs, mas será que ela queria fazer? Aí é uma outra questão, entendeu? A Brilis falou, algumas mulheres são aliciadas, algumas são, no Brasil, tiradas da família, menores de idade, para serem exploradas sexualmente. Isso é uma outra situação. É uma situação horrorosa. É uma situação, às vezes, que dá miséria à pessoa, vai lá e se submete a coisas que ela não gostaria. Então, existe uma linha tênue, eu acho que a prostituição deveria ser, sim, uma profissão, deveria ter, sim, a sua regulamentação para proteger as mulheres que, de fato, optam por oferecer esse tipo de serviço. Agora, como isso seria feito, eu não sei. Veja, lá tem esse lugar, é o Red Light District, é onde você vai, tem ali, são pagos impostos, essas mulheres estão protegidas, de certa forma, porque não podem ser tocadas inadequadamente, elas têm os seus contratos ali, elas fazem, enfim, testes de saúde. Agora, eu não sei como isso poderia ser feito aqui no Brasil, por exemplo. Polícia, deixa a polícia cuidar das meninas. Protegidas, elas deveriam ser protegidas, sim. Deixa eu ouvir o nosso Zé Maria Trindade lá de Brasília, Zé, você que tem anos aí de Brasília, esse papo de legalização dessa profissão já passou por aí muitas vezes, né? Quem faz esse lobby, Zé Maria? Como? Quem que faz esse lobby, a Paulinha perguntou. Quem faz esse lobby? Porque só aprova quem faz lobby. Quem faz o lobby para se fazer da prostituição uma profissão de fato? Olha, assim, já foi muito discutido isso aqui, viu? Muito discutido, vários deputados, o próprio Vigbert Tartucci defendeu aqui, quando era deputado federal, essa regulamentação. O Gabeira já tentou discutir esse assunto, mas aqui existem alguns tabus, né? Quando se coloca um assunto assim, como pena de morte, aborto, em votação, todos perdem, porque ele é obrigado, o deputado é obrigado a ficar de um lado ou de outro. Aí ele perde sempre votos, ou de um lado ou de outro. Então esses assuntos acabam não progredindo. E houve debates, comissões abertas, onde prostitutas foram dizer que a regulamentação melhora a qualidade do serviço, melhora a qualidade de vida para elas, né? E regulamentam um tipo, inclusive, de financiamento. Paulo, olha, a indústria pornográfica é uma das mais lucrativas do mundo. O cálculo é de mais de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. E todo mundo faz de conta que isso não existe. Os Estados Unidos, um país conservador, tem uma participação aí neste lucro da pornografia em mais de 30%. É o país onde a pornografia mais fatura. E lá é proibido, é um lugar onde todo mundo bebe, você é obrigado a andar com a garrafa dentro de um saco pardo no meio da rua, não pode beber em público, esse tipo de coisa. Então a pornografia tem isso aí. Além da pornografia, tem a prostituição. É um serviço essencial. Tem que funcionar. E o que mais aumentou o faturamento durante esse afastamento social e isso já está muito claro. Houve um aumento do faturamento do setor. Então é preciso tirar mesmo essa escuridão dessa área. Muito bem. Joel Pinheiro da Fonseca, para a gente fechar aí para o break. Olha, conservadores que estão nos ouvindo, eu vou deixar com vocês a palavra de Santo Agostinho, santo padre, doutor da Igreja Católica. Se a prostituição fosse proibida, o mundo explodiria em luxúria. Então não dá para achar que você vai banir o vício, o sexo, a luxúria da sociedade. Ela vai existir, você só vai criar desequilíbrios. Agora, eu confesso que eu tenho o meu lado conservador também. Eu entendo as medidas profiláticas aí do Holanda e tudo, mas sexo sem beijo, é um negócio que as pessoas, para mim é fora da minha... É que eu também nunca usei desses serviços aí. O Adriles diz que tem essa ideia de que é comum, a prostituição não tem o beijo na boca, mas que negócio frio, né? Que negócio distanciado.